Então pessoal, vamos explodir o público hoje Explodir Então postem os anúncios em todos os lugares Pra que todos saibam que eu vou ter um show muito bom hoje Vamos postar anúncios e nós encontramos depois Estamos indo para o lado direito E estamos indo para o lado esquerdo Então vamos fazer muito barulho hoje Vai ficar quente hoje, bebê Exatamente Bebê, mal posso esperar pelo seu show Zip, vamos lá, a gente tem muito anúncio ainda Gente, vai haver um show hoje A Ziana vai fazer um concerto? Ah, vamos, vamos Uma estrela vai sair do parque aqui Ouviu isso? É um elefante pedindo para ser alimentado E isso é um leão com uma pata ferida Eu salvo animais todos os dias E preciso da sua ajuda Vamos colocar esses animais de volta em forma E construir casas para cada um deles Baixe o nosso jogo agora Os nossos amigos animais estão à sua espera Gente, olha, um concerto hoje Não é a Ziana? Zigi, o principal é que hoje vai ser o show Então, Julie, vamos aparecer lá? Browns, é claro que a gente vai Tá tudo bem, tudo bem Como sempre alguém coloca e a gente vai remover Porque nós sempre devemos manter a ordem aqui Vamos ao show? Vamos sim Eu não entendi O que é isso aí? Quem fez isso? Quem colocou isso no meu parabrisa? Show! Tima, vamos O que eu perdi? Ah, olha, tem outro aqui Vai ter um concerto na casa de campo hoje? Vamos Mas quem fez isso eu vou saber E ele vai se arrepender Um concerto Ai, que legal Oi, meninas Oi, Ryan Você estava de novo na sua reunião de negócios? Sim, eu sou o Ken de negócios Então, Ryan, hoje vai ter um show Você vai? Você vai no show? Meninas, é claro Vocês sabem, eu estou pronto pra tudo Gente, eu não entendo São apenas garotas na transmissão ao vivo? Tem algum garoto, então? É, aqui tem uma mensagem de texto Ah, os meninos dão perguntas As líderes de torcida As bunnies de graça Legal Eu sou fora do assunto E pra mim, estão fazendo alguma pergunta? Alexa, você é tão inteligente Que o talismão até vai ficar ofendido Ok, uma pergunta pra mim Pra que não Opa, agora Ah, por quanto tempo Que vocês são melhores amigas Ai, que pergunta mais estúpida Por muito tempo Alexa, se você quiser Eu posso fazer uma pergunta Talismão Eu quero ter perguntas de meninos No fluxo da vida Então, eles estão mandando mensagens Alexa, se você tiver alguma pergunta A gente te avisa, viu? Tá? Ai, eu tenho uma pergunta aqui do Nazar Qual que é o seu cuidado De verdade Com o seu cabelo? Ai, Nazar Fala sério, né? Você é interessado no meu cabelo? Ah, gente Faça perguntas mais interessantes Mais legais Meninas, pra vocês terem essas perguntas Vocês tem que fazer um tópico do dia Nathia, o que você tá falando? Tópico do dia? Não tem necessidade disso Você já tem 50k por aí Não se preocupe Talismã, a gente sabe o que a gente tá fazendo Gente, quer dizer Meninos Eu tenho uma pergunta pra você Fale nos comentários Qual a idade que você teve o seu primeiro beijo? E se você responder honestamente A gente vai falar a verdade Que idade que a gente teve o nosso primeiro beijo também Oh, meu Deus 100 mil no fluxo da vida Todo mundo realmente tá gostando desse vídeo Oi, meninas Você está fazendo uma live, é? Discutindo beijos? Oh, meninas Esperem um pouquinho, tá? Os jogadores de basquete chegaram aqui no nosso quarto Como sempre, sem bater O que você quer? A gente tá ocupada aqui Sim, entendemos que vocês estão ocupadas devido à live E como é isso? Tem muitas perguntas aos meninos? Temos o suficiente Sem cá na live Agora 150 mil Legal, você é legal As redes de torcida bunnies fazem tudo bem Mas viemos com mais notícias Então, você ia ir saindo para o show? Desculpa, pessoal O fluxo da vida terminou Esmar, o que é isso? É a Ziana Sim, tá tentando copiar a Diana, né? Sim, o que é mais interessante Ela tem o show hoje É, e todo mundo está indo para lá Toda a casa de campo E sacolada com seus anúncios Sério isso? E você, jogadora de basquete Tão indo pra esse concerto de talento? Diana, isso já é demais, hein? Nasha, eu sei Mas o que eu posso fazer? Eu tô chocada Ela decidiu se tornar uma estrela Interessante O que ela vai cantar? Quais músicas? Espero que não seja Lady Bunny Não, vamos lá Ela definitivamente vai cantar algo de zumbi E você, jogadora de basquete Compraram o ingresso Pro jogo dessa boneca verde? Sim, meninas Decidimos ir para lá E por que não? A propósito Recebemos um convite pra você Vocês saindo? Sim, Diana Vamos lá Vamos nos divertir Não é engraçado Com os jogadores de basquete Vocês interromperam O meu fluxo da vida E ela destruiu tudo Desculpem, garotas Não queríamos dizer isso Nós tivemos boas intenções Um convite para o show da garota Venha Vamos dançar Obrigada, meninos Mas nós vamos recusar, ok? E você, talismã Vai no show dessa boneca também? Só com você Obrigada, talismã E você também Tudo bem, garotas Como vocês quiserem É, e as frogs estão chegando É, vamos festejar com as frogs E vocês continuem aí Conversando na vossa live Diana, se acalma Não, que não, pai Eu não aguento mais Em primeiro lugar Ela fez um canal no YouTube Onde ela disse que meus vídeos são ruins E agora um concerto na minha casa de campo? É, Diana A casa de campo é sua Mas o zumbi não é, né? Eles não são seus É, Diana Parece que ela decidiu te colocar na sombra E nesse caso Ninguém vai visitar o seu show Por um tempo Meninas, vamos lá Vamos para o show dela Vamos ouvi-la cantando Tenho certeza que ela não tem voz Não, talismã Definitivamente não vou no show dela Porque em primeiro lugar Ela tá namorando meu ex E em segundo lugar Ela tá me copiando completamente Diana, eu não vou Nasha Bem Nasha Tudo bem Eu não vou em lugar nenhum também Talismã, eu criei uma coisa Diana, o quê? Você vai no show, então O quê? Sim, você vai gravar tudo em vídeo E eu quero ver tudo que ela tá cantando E o que ela vai fazer Você vai gravar pra gente E vai contar depois Talismã, você vai? Não, eu não vou a lugar nenhum Alexa Talismã, e se eu perguntar Você vai por mim? Talismã E pela Alexa Tudo bem, eu vou Ótimo, então Pegue o celular e não esqueça de ligar a câmera Boa sorte Alexa, você me deve um beijo agora Você não vai ajudar O que ele disse? Ah, eu acho que eu tenho problemas Ah, Alexa Grande coisa Um beijo Não vai demorar muito Temos que saber tudo sobre esse concerto Legal É, Gigi Nós temos zero clientes pra hoje Então vamos fechar o salão? Gigi, vamos esperar 30 minutos Se ninguém aparecer, então a gente fecha aqui Ok, Julie Então, meninas Eu quero fazer a unha o mais rápido possível Faça uma pedicure para mim, bebê É, eu não tô fazendo pedicure Ah, algumas grátis Cossia, você quer? Sim A gente vai manter o comprimento da unha Pode manter É, a gente tá feliz em te ver A gente não teve cliente hoje ainda É, lixo mais rápido que eu tenho um show hoje, vai Um show? Nossa, que legal Você é uma estrela? Sim, é uma estrela Venha, você está convidado Um concerto? Que legal A gente vai Vai mais rápido Tenho um concerto daqui a 30 minutos Aham Então, Mary, você gostou de alguma coisa? Não, eu não gosto de nada aqui Olha, continue andando Olha pelas araras De repente você encontra alguma coisa do seu gosto Pode ser Eu não gostei de nada daqui Ah, que menina mais insuportável Ela se acha uma estrela mesmo Olá, gracinha Pegue, por favor, uma roupa de concerto pra mim, ok? Você vai ser ajudada depois de mim, tá? A Karina vai me ajudar agora a escolher uma roupa Ah, Mary, você escolhe sozinha, tá? Você já tá aqui há duas horas Então, olha, temos um vestido realmente lindo com paete Acho que você vai gostar Tudo bem, agora você vai escutar Esse vestido é muito delicado Você vê a minha garota? Ela é uma rebelde Ziana Rebel Ok, então a gente tem esse topo bonito Tô aqui com uma jaqueta de bombardeio Ai, eu gosto desse top Bebê, a jaqueta assim, os tops são dos melhores Karina, você não vai me atender, não? Mary, um segundo Então quer que eu embrulhe? Embrulhe isso Uma estrela, de onde vem esse começo todo? A princípio, menina do cabelo rosa Você está convidada aqui pro meu concerto Obrigada A propósito, a gente também pode escolher um lindo acessório Sim, sim, embrulhe Estamos levando tudo Faltam 10 minutos até o show Apressem-se Eles podem esperar por uma estrela Meninas, nós temos que estar na primeira linha do show hoje Eu quero ver bem de pertinho todas elas Quero ver bem fácil Frogs, a gente pode ficar com vocês na primeira linha? Você não pode Por que não? Por que você pode e a gente não pode? Porque apenas os mais legais vão ficar na primeira linha E os maiores fãs E aqueles que dançam melhor também Nós podemos dançar bem Mas você não pode Não podemos? Frogs, uma pena que vocês não viram como nós podemos dançar bem Porque se você vir, você não vai conseguir dormir a noite toda A gente tá dançando muito bem, viu? Ah, sério? Ah, sério? Então você vai dançar lá na última fila Tão hilário Na verdade, as pessoas pequenas ficam na primeira fila Já as girafas ficam lá atrás Quem são as girafas? Nós somos as girafas Provavelmente você se enganou Nós temos uma altura certa de modelo Meninas, eu não entendi Vocês estão indo pro show? Mas você está indo para que show? Professor Mike e Tandora e Abby Nós estamos cansadas São irritantes demais Tá, 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 tá Jogadoria de futebol Espere, não tô falando de vocês agora Eu quero saber sobre o show Tandora e Abby Nós vamos ao show E também a gente aconselha que você vá também Essa garota realmente é muito boa Eu tenho certeza de que ela vai inflamar o público todo Tenho certeza de que vai ser o concerto mais quente da casa de campo toda Vocês estão falando, Frogs? Abby, talvez vamos também Vamos dançar, festejar Vou mostrar a festa agora Entendi Tandora e Abby, por que você é tão rigorosa? Talvez o professor Mike queira realmente ir ao show Professor Mike, você pode ir com a gente Estaremos na primeira fila mostrando como que você dança Tudo bem, Nancy A gente vai dar um jeito A gente vai conseguir disputar essa primeira fila do palco Mas, Lauren, não vai dar certo Vamos Professor Mike, você vai conosco hoje? E aí, Mike? É com você Você realmente me deixou ir? Ah, eu deixo Porque assim você fica de olho nessas Frogs O que você quer dizer? Fale com o professor Mike para cuidar das Bannies As Bannies são meninas normais Elas não vão até esse show, tá ok? Enquanto você, Mike Se divirta, mas fica de olho nessas Frogs Eu não quero te visualizar Obrigado, Abby Então, meninas, vamos Então, meninos, não me decepcionem, tá? Zip, você está encarregado do fonograma Se algo der errado, eu vou estragar tudo Eber tudo vai ficar bem Não se preocupe Ah, tá bom Zakat, Zupi Vocês precisam se mover também Estamos prontos Eu sei do meu trabalho Falei tudo bem Ok, boa sorte pra mim Ok? Ok, boa sorte Vou mostrar, vou mostrar pra eles agora Vamos, bebê Você terá sucesso Diana! Olá, bebês Vocês estão prontos pra essa festa? Sim! Diana é o melhor! Então, vamos começar Alguém conhece a música? Hey, boy Sim! Espera, mas essa é a música da Diana Não importa Vamos começar, então Vamos começar, vamos começar Por favor, por favor, por favor. Por que você é um cara querido? Eu não precisava os seus papéis. Eu não precisava os seus papéis. Eu não precisava os seus papéis. Então, muitos barcos em você. Então, muitos problemas nas suas cabeças. E as casas de coração em casa. Porquem, porquem. Então, muitos barcos em você. Tá cantando bem, mesmo que seja por cima do fonograma Ok, o principal é a peça Mais alto, eu não consigo ouvir vocês, mais alto Quero ouvir vocês, então Obrigada E sejam prontos pra próxima música Oh, Abby, você veio Eu vim É, eu vim pra manter a ordem por aqui Gente, a próxima música é a doll Vocês conhecem essa? Gente, são todas as músicas da Diana, não são as músicas dela Guarda, tirem essa garotinha daqui Vocês não podem fazer isso, eu tô aqui na festa, me solta Não discutem, então Vamos A gente já está A gente já está Módeos danços, no tic tac, incrível! Poucai o UberBet, eu vou em teça, Kupiou caro de brilho e suma LV! Ficou caro e plato, coche riznoh tufley! Atex-se no amor, e hoje é bom! Vou em casa, e vamos em casa! Música para o grão, que o divindicismo nos espera! Ves vizzerro, zasidela, Ves vizzerro, vizzerro, Ves vizzerro, vizzerro, não sabia, Que me adece, vizzerro, vizzerro, Tudo olhada, não sabia, o que me adeus Eu sou uma cugura Olha só, eu tenho um baby face Minha voz blestinha, como é o space Você não dá pra mim, mas eu estou aqui Na, 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 na Olha só, eu tenho um baby face Minha voz blestinha, como é o space Você não dá pra mim, mas eu estou aqui Na, 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 na Seja mais громa, se diga em um ataque Você está em um ataque, você está em um ataque Minha voz blestinha, 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 como é o space Minha voz blestinha, como é o space Você não dá pra mim, mas eu estou aqui Na, 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 na Minha voz blestinha, como é o space Minha voz blestinha, como é o space Minha voz blestinha, como é o space Gente, Lady Z é a melhor! Você sabe, jogador de basquete, isso não tá certo. São as músicas da Diana. E agora da Ziana. Mascote, relaxe e dance. Vocês querem a Lady Bunny? Tudo bem, então. Música. Meninas, eu tô curiosa. Como é que será que tá o concerto lá delas, hein? É, Diana, você não escuta música, né? É, não, Nasha, eu não tô ouvindo. Talvez a gente deva ir lá. Alexa, eu já falei que eu não quero ir nesse concerto. Mas então, de qualquer forma, o talismã vai vir aqui e vai contar tudo pra gente. Ele vai gravar tudo. Diana, escolhe um dedo. Que não é pra pra quê? Escolhe um dedo. Tá bom, esse aqui. Pra esse dedo, eu escolhi que ela tá cantando as suas músicas. Que não é pra o quê? Não, eu tenho certeza de que ela não conhece as minhas músicas. Que não é pra pra que você tá destruindo tudo, hein? Eu não sei, é só minha impressão, eu tenho uma intuição disso. Ai, que não é pra não é o que parece, acredite em mim. Eu não sei, é só minha impressão. 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 Vamos continuar, vamos, yo! Me ajudem! Tudo bem, pessoal? Obrigada por estarem conosco essa noite! Eu tô com dor de garganta. Estou cansada, tá doendo. Dor de garganta por estar cantando por cima? Gente, eu tô chocado. Ela é uma impostora. Escute fofo, você vai deixar esse show agora. Vocês querem Mamãe Não Sabe? Vamos fazer Mamãe Não Sabe! Mamãe Não Sabe! Mamãe Não Sabe! Eu soubedle de inf trader. Você работает. Aqu Coleão ransabe inscrito. Há uma bomba de violão. Eu acho que você pode mehar afiliadas. E você não tem registrar o seu cavalo. Eu nunca Росс bem crescendo. E escolher três�as. Você não tem ORCA. Gente, eu não consigo ouvir vocês ali Dizir é a melhor Trás de mim Obrigada, eu sei Leite Z, Leite Z, Leite Z Leite Z Obrigada pelo show, pessoal O próximo show acontecerá em uma semana Quando eu fizer novas músicas pra vocês Então esperem Foi engraçado, mas vou dizer tudo pra Diana Gravei tudo em vídeo Ei, garoto, ei, garoto Gente, tchau pra todos Então, meninos Eu sei por quem eu deveria lutar Relaxe, ela tem um namorado, Zip Ai, esses zumbis são muito demais A Alcoxa é tão bonitinho E eu que gostei do Zupi Ele tava dançando muito bem E eu gostei do Zacato Ele tem aqueles óculos vermelhos muito da hora Meninas, vamos atrás do palco pedir um autógrafo Ei, garoto Então, casa de campo, outro concerto em uma semana Mesmo lugar, o mesmo horário Ei, ei Conta, conta como é que foi, talismã Espero que o meu endereço seja errado Espero que o meu endereço seja errado Nopa Ok, eu tô em silêncio Então, talismã Meninas, não durmam Estou de volta do show Bem, o show foi incomum, mas engraçado Todo mundo estava festejando e se divertindo Deveríamos ter ido também Mas e as músicas? Ela tem músicas descoladas? Que napa O talismã tava dançando Então parece que ela tem músicas decentes Sim, ela estava cantando bem legal por cima de outra música Espera Com o fonograma? O hey boy, espere Hey boy, espere Espera aí, talismã Você tá querendo dizer que ela tava cantando as minhas músicas? Como assim? Sim, Diana Todo mundo estava cantando, se divertindo Todo mundo gostou Não importa se estava cantando por cima Eu não acredito Bom, Diana Assenta a realidade de que, pelo avesso, ela decidiu se tornar você mesmo De jeito nenhum Que não Vai ter uma segunda Diana Eu sou a única Diana aqui Não vai ter outra Diana A gente vai dar um jeito nisso Diana Gente, o que vocês acham? Vocês preferem eu ou aquela Ziana? Escrevam aí nos comentários Então também se inscrevam no canal Cliquem na campainha E aguardem a nossa nova série super legal E a gente se vê muito em breve A gente se vê logo, tá? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau